Onde eu acho o ar pra comprar? Quer licor? Ô, Mussão, você tá aí? Eu tenho que chamar aí. Peraí, peraí, peraí. Galera que tá ao vivo aqui, eu vou apresentar. Vocês manjam da pegadinha do Mussão? Já ouviram falar? Ele tá jogando aqui na minha meleja. Fala aí, Mussão. Boa noite. Tudo bem, pessoal? E aí, Mussão, vai ter pegadinha hoje? Sempre tem. Só dá o endereço, mancar, manboa, mancar, mancar, mancar. Sabe que o véio aqui é por filho, né? Eu tenho que fazer um campeonato de duelo. De novo, eu juro. Eu vou fazer um campeonato de duelo aqui na guilda. Vai ter o Mussão e o Silvio Santos narrando o duelo, cara. Vai ser muito legal. E aí, cara, olha quanto peca aqui. De que esses pecs todos aqui, hein? O Mussão, você sabe que pra ativar o futebol, você pode botar a bola e a roupa de prisioneiro, né? Como é que é? A roupa de prisioneiro ativa o futebol. Sabia isso, né? Ah, não sabia. Não sabia. É? Aonde faz o pack de mídia? Eu já tô com a roupa de prisioneiro. É a bola, é a bola no terceiro. Tá no meu banco. Galera, termine logo o pack que já tem Spear zarpando aqui no rio, hein? Como alguém pode fazer o pack pra mim? Tipo uns cinco minutos aí, cara. Pera aí. Pô, se você vier, o que eu faço? Vocês vão zarpado aí, galera? E a galera que tá na praia aqui do deserto? Eu vou pegar vocês. A saída do rio aí perto. Entendi, entendi. Essa porcaria desse jogo aqui todo, hein? Alguém pode chamar pra raid, fazendo por favor? Se for a raid de fab, digita x. O pack de sombria, o meu e o do ak, ele já tá pronto. A gente pode ir pra praia logo. Digita x na guilda. É o Hatch? Isso, isso. Onde é que eu acho o licor aqui no ak pra comprar? Hatch, Daimon, já muda o roll, por favor. Na crafting flowers, cara, eu acho. Já mudei, já, obrigado. Vem cá. Como que faz coisa? Eu tô saltando aqui com o speeder. Tem mais alguém aqui pra pegar carona? Eu vou. O Hatch tem, filho. Eu, eu. Anda rápido. Tô indo aí, tô indo aí. Tô demorando muito, gente. Eu já cheguei, fiz meu pack, já fui pra água. Calma aí. Qualquer coisa eu vou atrás de speeder, velho. Anda logo. Vai, anda ali, anda ali, anda ali. Quem tá saindo pela praia que tiver o speeder. Ô, Musson, você acha que a galera tem que acelerar? Qual a sua opinião sobre isso? Tá muito devagar. Tão pra gente morrer no pasto, pra caramba. Tem que ir lá com o chicote no rabo todo mundo. Musson falou, tá falado. Vamos botar o chicote no rabo todo mundo. É isso aí. Ô, Marcelo. Mas é bom que, como são, o pessoal, ao invés de xingar, vai ficar rindo. O jogo saiu do Marcelo, você tá crachando, velho. Hã? O jogo tá crachando, cara. Como o meu jogo tá crachando? Que nem o seu. O seu não fecha de vez em quando? Não, era o meu computador. Eu reconfigurei a minha placa-mãe. E parece que agora o meu computador parou de crachar. Alguém pode fazer o pack aqui? O Marcelo foi estrela lá, dando uma de manutenção. Bom, posso zafar, gente? Tá saindo aqui o... Peraí, tô indo aí, Marcelo. Tô indo aí rapidão. Eu tô chegando. Ô, Musson, acelera essa galera aí, por favor. Vai, Musson. Vamos embora, vamos embora. De outro lado. O resto. Oh, meu Deus. Cara, eu tô vendo aqui a minha live. E eu tirei uma maleca nervosa ao vivo ali. Se alguém tiver pão, eu faço um lanche pra quem quiser. Pão com maleca? Não? Vamos embora. Cara, o sol refletindo na água desse jogo. Cryingine 3. Por favor, entrou no Speeder? Senta. Senta a bundinha aí. No Speeder, pra não cair. Posso ir? Tô aqui de burrinha aqui, ó. Já tô aqui nessa... Morango, o Eterdem. A galera já tá... Vem cá. Quem é o outro Speeder aí? Eu. Tá. Gente, Hatch, pega o resto aí. Já tem muita gente no meu Speeder, pode começar a cair. Beleza. Tá? Zarpei. Vamos lá. Navegar é preciso. Tem que ter uma corrida de barco aqui, ó. Começa daqui e já vai... Vamos lá no outro continente que tem umas cachoeiras, cara. Fica mais emocionante. Aquela corredeira ali é louca, hein? É. Mas vamos fazer... Marcelo vai chitar no Black League. Nós vamos fazer corrida de glider, corrida de burro, corrida de barco. Vamos organizar isso na guilda aí. E vamos fazer campeonato de duelo. Valendo gold aí pra galera. A esposa de alguém aí já tá pulando o muro, não sei porquê. Rapaz, aqui tem capitão, hein? Nossa senhora, hein? Mandou bem, hein? Gostaram disso? Só porque eu falei eu vou bater. Não, 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 não. Eu gosto muito de jogar Assassin's Creed com os navios, cara. Eu adorava ficar... Full Sail! Full Sail! Half Sail! Eu podia gritar aqui, né? No galeão. Full Sail! Half Sail! Depois eu vou setar alguns caras pra ficar... Porque pra ficar... Pra fazer a curva no galeão, Half Sail, sem vela, você faz a curva mais rápido. Às vezes é interessante. Então é bom setar uma galera pra ficar na vela, pra ficar baixando e levantando a vela quando precisa. Eu já falei pra vocês que esse jogo é lindo? Eu sou apaixonado por esse jogo. Olha aí. 713 vezes. Puta que pariu. Muito bem feito. O que mais me impressiona é a DG. A DG desse jogo é muito bem bolada. O que foi, ô moção? O jogo mais bem feito que eu já vi, cara. Fala, moção. Quer casar com o jogo? Ah, não. Eu acho que quer, viu? Se eu fosse casar com o jogo, eu casaria com o Tero Online, que tem uma gostosa. Se eu fosse casar com o jogo, eu casaria com o Tero Online, que tem uma gostosa. Ô, beleza. Boa noite.